Campeonato Maranhense de Futset, você acompanhando aqui no nosso canal Planeta Esportivo M.A. Você está acompanhando essa primeira rodada do Campeonato Maranhense, olha aí o Grêmio Maranhense de azul e o greco, time de branco, nesse exato momento. Você está acompanhando todos os detalhes aqui dessa competição. Direto aqui da Arena A&D Eventos, você está acompanhando todos os detalhes aqui no Turo. Por enquanto, início de partida, tudo igual, 0 a 0. 0 a 0, você acompanhando todos os detalhes. Por enquanto, a equipe do greco vai para frente, busca ali o ataque. Passou por 1, por 2, acaba jogando pela lateral. A imenso para o time do greco, time de branco. Essa é a categoria... Categoria sub-9. Garotada aí da categoria sub-9, nesse exato momento, aqui na A&D Eventos. Olha a chance, a bola vai pela linha de fundo. O goleiro Guilherme, ele tentou, mas a bola saiu pela linha de fundo. O time do greco, mais uma vez para o ataque. Para o número 10, fazendo ali a firula. Debrou o goleiro, José Guilherme fez grande defesa para o time do greco, o Maranhense. O greco e o Maranhense. A bola ali no ataque ainda. Time do greco para o ataque. Grêmio Maranhense, por enquanto, só no setor defensivo. Não consegue sair. Não consegue sair. Olha o chute. Bola desvia na zaga, vai pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio para o greco. A equipe continua no ataque. Grêmio Maranhense ainda não passou do meio de campo. É o campeonato Maranhense, foot-7. Categoria sub-9. Você acompanhando mais uma partida aqui no canal Planeta Esportivo MA. Escanteio para o time do greco. Greco e Grêmio. Greco é o time de branco. Continua no ataque. Tentou ali o drible, mas a bola acabou saindo pela lateral. Aí mesmo para o time do Grêmio. E aí mesmo para o time do Greco. E aí mesmo para o time do Greco. Novamente. 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 E o Zé Guilherme, mais uma vez A bola sempre ali pelo lado esquerdo de ataque do time do Grêmio Que segue aí na frente O time do Grêmio Maranhense ainda não passou do meio de campo Aí meio sué Passou do meio de campo, mas Olha a chance Bateu O Zé Guilherme vem se destacando Nesse início de partida O Grêmio sempre ali no ataque E toda hora o arremesso lateral Vai tentar o chute de longa distância, não Mais uma vez Lateral para o time do Grêmio Olha o Grêmio Tomou a bola Quem sabe agora Pode passar aí do meio do campo Vai conseguir Ah, mais uma vez Acabou perdendo Perdeu, desperdiçou ali a bola Olha o time do Grêmio Entra ali, mas a bola foi recuada Olha a chance Olha a chance do Grêmio Agora sim O time do Grêmio chegou com perigo Primeira oportunidade Quase marca Mais um aí mesmo Para o time do Grêmio Olha a chance do Grêmio Olha a oportunidade Acabou deixando Deixando a bola sair Arremesso para o time Escanteio lá para o time do Grêmio Olha a oportunidade De novo Mais um escanteio De novo Mais um Greco Esporte Clube Sempre com a bola Mais um escanteio Ali é uma série de escanteios Seguidos Para o Greco Não está sabendo aproveitar Saiu de novo Mais um Escanteio para o time do Greco Entra sair Acabou perdendo a bola Agora sim Só tiro de reposição Para o Grêmio Maranhense Agora o time do Grêmio Tentou mas a bola foi muito forte Ele saiu pela lateral Aí mesmo para o time do Greco Greco Esporte Clube Olha o Grêmio Maranhense Olha a oportunidade Batei Gol Gol Do Grêmio Maranhense Do Grêmio Maranhense Jorge Lucas Fez o gol Abriu o marcador Surpreendendo O Greco estava jogando melhor Mais várias oportunidades Mas quem fez o gol Foi O time do Grêmio Maranhense Jorge Lucas Número 7 E ainda Fez aquela comemoração Tradicional de O Cristiano Ronaldo O jogo parado Era o goleiro Do Greco Maranhense Ser atendido O jogo parado Aproveita Os treinadores Aproveitam Para conversar Com Com seus atletas Enquanto o goleiro É atendido Olha assim Tudo ok O goleiro Gaitano Já levantou Tudo ok Com ele Ali teve Uma pedida De tempo O Greco Já voltou Daqui a pouco Recomeça Esse primeiro tempo O Grêmio Maranhense Vai vencendo Por Por 1 a 0 Vai ganhando De 1 a 0 Grande partida Hein O time do Greco Vinha jogando melhor Dominando Maior posse de bola Domínio total Mas o Grêmio Mas o Grêmio foi lá Para frente Pela segunda vez E já marcou o gol 1 a 0 Nesse primeiro tempo Minutos finais Da etapa inicial Vai recomeçar ali o jogo Vai recomeçar ali o jogo Grêmio Maranhense 1 a 0 É o Campeonato Maranhense De foot 7 Essa aqui é a categoria Sub 9 Você acompanhando aqui no canal Planeta Esportivo MA Olha o chute De longa distância Greco vai para o ataque Número 10 ali Era o Davi Lucas Aimesso lateral Para o Vinícius Número 14 Olha o time vai para o ataque Que a bola saiu pela linha de fundo O goleiro José Guilherme Saltou ali Mas A bola foi pela linha de fundo Tocou na mão ali Do camisa Número 10 Do Greco Sport Club Que é o Davi Lucas Vai para a cobrança O Grêmio Maranhense Chutão para frente Olha a oportunidade A bola acabou saindo pela lateral Mais o arremesso Era o time do Greco Olha a oportunidade O goleirão Chutou para frente Olha a vez do Greco A bola acabou saindo pela lateral Finalzinho do primeiro tempo Gol contra Gol Do Greco Acabou marcando o gol contra Ali o número 25 Davison Foi tentar tirar a bola Acabou jogando contra o próprio patrimônio E terminou Primeiro tempo Um a um Um a um Gol de empate do Greco Foi contra Gol contra É passar aqui A escalação Das duas equipes Aqui o Grêmio Maranhense Sub 9 Tem o goleiro José Guilherme Que é o número 1 Aqui toda a relação Da equipe Ângelo Matheus 10 Davison 25 Davison Que fez o gol contra Felipe Fernandes 20 Gabriel Gabriel Protássio 6 João Lucas 3 João Pedro 5 Tem o Jorge Lucas 7 Foi quem fez o gol 1 a 0 1 a 0 E depois o Davidson Fez o gol de empate Tem o Murilo Gabriel Número 11 E o Pietro Samuel Número 9 Esse aqui é o Grêmio Maranhense Já o Greco Esporte Clube Tem o goleiro Matheus Lima Matheus Lima Número 1 Aí tem mais aqui na relação André Felipe 15 André Uta 11 Cássio Máximo 7 Davi Barros 8 Davi Lucas 10 Tem Miguel Ferreira 3 E Vinícius Miranda 14 Esse aqui é o time do Greco Esporte Clube Tem como treinador Jorge Henrique E o treinador do Grêmio Maranhense É o Lucas Martins Então tá aí O jogo Por enquanto 1 a 1 Intervalo de partida Você vai acompanhando Campeonato Maranhense De Fute 7 Esse jogo é da categoria Sub 9 Se acompanhando todos os detalhes Ali atrás dá pra observar A torcida Torcida dos dois times Acompanhando Bem ali na sombra Galera fica na sombra Aproveitar que Agora a tarde não está chovendo Aproveitar então Pra acompanhar A garotada Acompanhando essa partida Você Todos os detalhes Aqui no Planeta Esportivo MA Campeonato Maranhense De Fute 7 Que prossegue Que na arena ID Eventos Que fica no bairro Do Turu Então todos os detalhes Alguns jogos Você sempre acompanhando No seu canal Planeta Esportivo MA Intervalo de jogo Grêmio Maranhense E 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 Grêmio Maranhense Um a um Intervalo de jogo Se inscreva no nosso canal E Grêmio Maranhense Aperte o sininho Vem lá Aperte lá Deixa um ok Se você estiver gostando Da nossa transmissão Bacana? Então vai lá E acompanhe Todos os detalhes Já já o segundo tempo Vai começar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho O segundo tempo Aqui na Arena A e de Eventos Agora pra cara Aperte o sininho Os dois times já voltando para o campo de jogo Vai começar, então, o segundo tempo dessa partida Aqui na ID Eventos, no bairro do Turu Vai começar o segundo tempo do Campeonato Maranhense de Fute 7 Categoria Sub-9 Um a um, por enquanto, hein? Grêmio Maranhense Esse time de azul, que está retornando Grêmio Maranhense Bola rolando O José Guilherme acabou defendendo A bola foi pela linha de fundo, hein? Escanteio Já começou pressionando aí o grego Escanteio Mais um, mais um Para o time do grego Olha o veio do time do grego Fechou o ataque Vai fazer o chute O goleiro espalmou E foi muito pouco É, foi muito pouco mesmo Não sai o segundo gol, hein? No time do Grêmio Vem o escanteio Lá pelo lado esquerdo de ataque O time do Grêmio Maranhense Ganhou a falta É o Pietro Que vai para a cobrança Olha aí, o Pietro É quem vai para a cobrança Chutou Zaga afasta Voltou de novo Para o time do Grêmio Maranhense Ganhou Lateral Mais um escanteio Agora para o time do Grêmio Tenta sair do seu Todo ofensivo O time do Grêmio Mais um lateral Mais um lateral Para a equipe Do Grêmio Tomou a bola O time do Grêmio Puxou o contra-ataque Olha, vai pela aqui E o Álvaro acabou Marcando a falta Falta Mas número 10 Davi Lucas Davi Lucas É quem vai para a cobrança Davi Lucas Foi para a cobrança Pela linha De fundo Tiro de meta Lateral Para o time do Grêmio Esporte Clube Aqui pelo lado esquerdo Depois de um bate-rebate Outro lateral Bate-rebate Sobrou para o time do Grêmio Puxou o ataque Só o lateral Bita-rebate Mandou voltar Agora Lateral Já no campo de ataque Para o time do Grêmio Por enquanto 1 a 1 Grêmio Maranhense E Grêmio Esporte Clube Os dois gols Saíram no primeiro tempo Mais um lateral Agora para o time do Grêmio Maranhense Agora é a vez do Brico Chutou a bola Foi pela linha de fundo O que é 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 Mais um tiro de meta Para o time do Grêmio Maranhense Me quanto tudo igual Um a um Início do segundo tempo O Grêmio Maranhense Assim como fez na primeira etapa Segue pressionando Segue pressionando Pressão total Olha o time do Grêmio A bola foi muito forte Não alcançou Mais um chute de longa distância O time do Grêmio A bola desviou na zaga Saiu pela linha de fundo O ex-canteio Vai o Caio ali para a cobrança Olha o chute quase Que era gol contra José Guilherme atento Segurou a bola 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 sempre ali pela lateral Usamento, o goleiro desvia Bola bateu Gol No greco, Davi Lucas Chutou o goleiro, o José Guilherme chegou a defender A bola entrou devagarinho 2x1 para o greco esporte clube De virada, hein? 2x1 2x1 fez a virada É o time do greco Agora o greco vai ter que partir para cima Olha o greco novamente Bola saiu pela lateral É mesmo para o greco Greco esporte clube de virada É vencido 2x1 É o campeonato maranhense De foot sete Categoria sub-9 Agora o árbitro pegou uma falta De ataque Pegou uma falta de ataque O jogador do time do greco O greco levantou Tudo ok com ele Olha o time do greco Olha o time do greco Uma, mas não passou pelo segundo Lateral, lateral para o time do greco Aqui pelo lado esquerdo Mais um escanteio Vai! Vol Eagles! Tiva! Foi! Vai! Olha a bola aqui Da AKA örtida Olha a bola Affordada a bola Muaaa! Tiva! Ana roupa ции Pararece você Bola! P va! Fa Ele é imiííííííííííííí... Peléком Próximo dia O Zé Guilherme salvando ali do time do Grêmio, mais uma vez Próximo dia A favor do time do Greco, vai vencendo Não tem mais tanta pressa assim Lateral O Grêmio Maranhense agora tem que ir com tudo Buscar o impacto Já estamos nos minutos finais Segundo tempo Olha aí, mais uma chance Quem sabe agora tirou o goleiro Agora é a vez de puxar o contra-ataque Tira do Greco Olha aí, ficou sozinho com o goleiro Bateu O Zé Guilherme defendeu Gol Gol Do Greco É, rapaz Agora foi o número 11 André Uta Marcar também Terceiro gol do Greco Praticamente sacramenta vitória Do time do Greco Esporte Clube Ficou ali sozinho com o goleiro E teve tempo De marcar o terceiro gol Pressionou mais Foi mais objetivo Olha aí Termina o jogo O Greco termina Com a vitória 3 a 1 1 a 1 no primeiro tempo O Zé Guilherme fez grandes defesas Mas não adiantou O time acabou perdendo por 3 a 1 O Grêmio Maranhense para o Greco Esporte Clube Fim de jogo Aqui no nosso Planeta Esportivo MA 3 a 1 para o Greco Greco Esporte Clube Para cima Do Grêmio Maranhense Categoria sub-9 É o Campeonato Maranhense De Fute 7 Você acompanhou Mais uma partida Aqui no seu canal Planeta Esportivo MA Muito obrigado Pela sua audiência E até uma próxima Oportunidade De Fute 7